Oh my god! A Angelina está aqui! A Angelina matou a Granny, galera! Olha isso! A Angelina matou a Granny! Parece que ela matou a Granny, porque ela está em cima da Granny. Olha isso! Olá, galera! Aqui é a Helvin, fazemos um game assustador para vocês, meu povo! Gente, hoje a gente vai ver a Angelina através da parede e poder se esconder melhor dela. Como faremos isso, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, a gente tem que conseguir ir para o esgoto. Ai, por aqui. Estou tentando lembrar onde está o... Meu pai do céu, meu pai do céu, meu pai do céu! Gente, a gente vai ver a Angelina através da parede e vai conseguir... Será que eu consigo pegar antes de morrer? Vai conseguir... Vendo onde ela está, a gente consegue fugir melhor e entrar no esgoto melhor, certo? Então a gente vai ver, vai ser como se a gente visse ela através das paredes. E aí a gente vai conseguir se safar melhor e melhorar o nosso jogo e conseguir vencer, galera. É isso aí! Para quem ainda consegue vencer e quer testar um esquema para vencer, esse esquema é muito moleza, beleza? Bora lá! Vou mostrar aqui para vocês, mas fica aí para vocês poderem entender como é que a gente vai fazer, beleza? Primeira coisa... Ah, gente! Não deixei a palavra secreta, né? Eu já vou deixando de palavra secreta, como a gente vai ver através da parede, parede, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem parede, vou ganhar um belo coração, tá difícil? Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Vai, ô trouxa! Deixou aí o likezão? Comentou parede? Bora para o game! Para quem não está entendendo o que eu vou fazer, por exemplo, é como se eu tivesse uma visão raio-x. E aí a gente vai conseguir ver onde a Angelina está, a Angelina do esgoto, se movimentando. E aí vendo onde ela está, a gente não passa para onde ela está, porque a gente não é burro, né? Só um pouco, né? Às vezes eu sou meio trouxa. Aí a gente vai tentar fazer os caminhos do esgoto, sabendo onde ela está, fica muito mais fácil, né? Vendo, tendo essa visão raio-x, né? A gente vai conseguir ter muito mais... vai ser muito mais fácil, galera. Então agora é como se a gente fosse ter uma visão raio-x da Angelina, ok? Ela vai cuspir a lasqueira aqui, só que eu estou com medo da Granny vir. Ai, eu estou prisa. Ah! Tudo bem. Muita paz, muita calma nesse momento. Mesmo com a Granny vindo, nada vai nos atrapalhar. E a gente vai conseguir, sim, ir para o esgoto e ver através das paredes, galera. A gente vai conseguir ir para o esgoto e ver através das paredes. Não vai ter erro, hein? Fica aí comigo que eu vou mostrar aí para vocês. Só bora. Qualquer um de vocês vai conseguir fazer. É muito simples. Ah, meu pai. É mais... de repente vocês conseguem até melhor que eu, gente. Vamos. Gente, eu ainda tentei. Pensei assim, eu volto ou vou? Aí eu decidi ir e me lasquei. Mas vai dar certo. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para ver a Angelina aí através da parede. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Fiquem tranquilos, fiquem calmos, não fiquem nervosos. Que a gente vai conseguir ver a dona Angelina, a aranha, através da parede. Beleza? Bora, galera. Bora, vai. A Granny não pode estar aqui. Peguei aqui, fã. Ela também não pode estar aqui. Ok, tudo certo. Vamos lá para o esgoto. Para finalmente a gente ver nossa best Angelina e a aranha. Porque, por exemplo, gente, eu quando comecei a jogar o Granny.8, era para mim impossível passar pela Angelina. Acreditem, né? Eu achava impossível. Por quê? Porque eu não conhecia o caminho do esgoto. E não dá para você colocar para jogar no modo practice e tirar a Angelina. Você só consegue tirar a Granny. Então, não dava para eu treinar o caminho do esgoto. Se eu tivesse a visão raio-x, seria muito mais fácil. O que a gente vai fazer agora? Cadê ela? Colocar a visão raio-x. Como? Novo mod menu da Cyber Hacker, galera. Que tem um monte de funções. Mas a primeira função que eu vou colocar aqui para a gente poder ver é a função raio-x, beleza? A gente vem aqui em Enemies, que é inimigos. E a gente vai selecionar a última opção. Mom, Spider, Head, Parent. Ok? E aí, gente. Tem aqui vermelhinho aqui embaixo, ó. É Wall Hack Off. Onde está vermelhinho. Está vendo? Off. É o terceiro vermelhinho. Off. Tu vai pôr on. E agora... Cadê? Será que eu selecionei a pessoa errada? Não. Está certo. Agora a gente vai... Ó! Ó! Onde ela está? Está vindo. Está vendo? A gente consegue ver através da parede. Aí agora ela está aqui. Né? Está vendo? Ela está bem aqui. Mas a gente consegue ver através da parede aonde ela está, gente. Ó! Vou esperar ela sair e a gente vai ver. A gente está vendo certinho para onde ela está indo. Ela está indo reto. Onde será? Sumiu. Ainda estou vendo, ó. Está indo reto. Está vendo? E aí vai mostrando. Ela está ali para o lado. E agora ela está vindo por aqui, ó. Está vendo? Olha lá. A gente consegue ver ela numa visão raio-x. Olha lá. Ela entrou na outra parede. Está vendo, galera? Que doideira. A gente consegue ver ela numa visão raio-x. Da onde quer que a gente esteja. Ok? Da onde quer que a gente esteja, ó. A gente consegue ter uma visão raio-x dela. Mas não é só dela. Deixa eu colocar o God Mod aqui para a Granny não pegar a gente. A gente consegue ter essa visão de qualquer inimigo, tá? A gente vem aqui, seleciona o inimigo. Vamos supor corvo. Deixa eu pôr o corvo. Aí vou pôr a visão. Aí, ó. O corvo normalmente fica por aqui, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir ver o corvo. Ok? Através das paredes, gente. Vai ser muito doido. É muito doido. Olha só. Porque o corvo, acho que ele está por aqui. Cadê que eu não estou conseguindo ver? Aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é porque o corvo é pequenininho. Está vendo, galera? Aqui, ó. Estou envolvendo com o direcional. Olha lá ele, ó. Está vendo? Através da parede. Que coisa mais doida. E a mesma coisa com a Granny, galera. Vou colocar aqui a Granny. E a gente consegue ver onde a Granny está através da parede. Se ela estiver perto da gente, a gente consegue ver aonde ela está através da parede. Essa é uma das poucas funcionalidades que tem aqui no mod menu do Cyber Hacker. Tem muito mais função, galera. Vamos lá mostrar aqui. Deixa eu ir para o main menu, tá? O No Clip, que vocês já conhecem, que a gente consegue atravessar a parede. Time Scale. Always Live to the... Deixa eu ver aqui. Eu não sei nem... Gente, é tanta coisa que eu não faço nem ideia do que é Time Scale. Aí tem a gravidade, ó. A gente pode tirar a gravidade dos objetos da Granny. A gente também pode mudar a gente, gente. A gente pode crescer. Meu Deus, eu quebrei o teto! Minha Nossa Senhora, eu fui crescer e quebrei o teto, galera. A gente pode crescer. Olha ela, ó. O que a gente estava vendo através da parede, viu? Granny ouviu o quebrando o teto. Aí, a gente tem os teleportes aqui, ó. Por exemplo, pode ir player. Aí eu quero ir para... Angeline Aranha. Teleportei. Pronto. Estou aqui. Muito doido, né? Estou aqui na Angeline Aranha. Está vendo, gente? Ou a gente pode, por exemplo, teleportar. A única coisa que eu ainda não consegui teleportar, galera. Eu até consigo aqui, ó. Estando no esgoto, Angeline Aranha para player. Teleporte. Está vendo? Ela não vem. Eu não sei porquê. Eu não consigo teleportar a Angeline Aranha. Eu não sei se é meu telefone. Porque eu jogo esse mod aqui no meu telefone. Eu não sei o que é. Cadê ela? Cadê? Eita, que sumiu. Gente. Cadê ela? Será que ela mudou de lugar? Eu não estou vendo ela, não. Ih, gente. Nem pela parede, nem por lugar nenhum que estou vendo ela. Cadê? Ela sumiu para todo eterno sempre. Pela primeira vez na vida. Não, não é possível. Deixa eu entrar e sair para ver. Estou presa. Olha que doideira. Deu algum bug? Deu. Bom, vamos teleportar a gente para a Granny. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês que a gente não consegue... Eita, que caí muito. O que foi isso, gente? Não, eu quero ir para cá. Ok. Agora eu acho que eu estou... Tá. Agora eu vou... Eita, que está estranha. Gente do céu. Está sem olho. Vamos tentar teleportar a Angeline para a gente? O que tem aqui? Era a Angeline, eu acho. Para a player. Gente! A gente conseguiu! Gente do céu! Ela está aqui, cara! Galera! Eu estou chocada! Espera aí. Deixa eu ir nos inimigos e tirar o All Hack. Eu tirei o da Granny. Espera aí. Deixa eu tirar o da Angeline. Galera! Eu... Olha isso! A Angeline simplesmente veio parar no banheiro da Granny. Estão as duas aqui me olhando. Sai para lá, gente! Olha isso, galera! Gente, que doideira! Nova localização de Angeline. Gente! Eu ia fazer um vídeo mostrando para vocês que dá para ver ela através da parede. Mas ela simplesmente veio para o banheiro. Eu falei que não dava para teleportar ela. Mas eu não sei como a gente conseguiu teleportar ela. Que doideira mais doida. Deixa eu ver como é que ela está para a gente tentar fazer alguma vez. Gente do céu! Vamos tentar teleportar ela para outro lugar? Eu sei que eu estou abusando. Mas vamos tentar teleportar ela para cá e ver se ela vem? Vou matar a Granny, tá, gente? Primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou matar a Granny nos inimigos aqui. Granny Parent, Kill, para ela ir embora. E agora eu vou tentar ir na Angeline. E vou tentar fazer o esquema de teleportar, ok? Teleportar a Angeline para a Player. Oh my God! A Angeline está aqui! A Angeline matou a Granny, galera! Olha isso! A Angeline matou a Granny! Parece que ela matou a Granny porque ela está em cima do Granny. Olha isso! Chint do céu! Nova localização da Angeline, galera! Ela subiu para a casa da Granny. Ela não quer mais estar no esgoto. E será que eu consigo clonar ela aqui? Depois eu vou tentar fazer isso em outro vídeo, gente. Muito doido isso! Eu estou chocada! A gente conseguiu teleportar a Angeline, galera! Meu pai do céu! A Angeline subiu para a casa da Granny, galera. A Angeline subiu para a casa da Granny. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer mais experiências assim porque está muito doido isso aqui. Olha lá! Mas vocês precisam deixar muito like, né? Então, galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E aí, me...